Só os gênios irão conseguir descobrir a lógica. Presta atenção, 1 é igual a 2, 2 é igual a 4, 3 é igual a 4, 4 é igual a 6, 5 é igual a 5. Seguindo essa mesma lógica, 6 é igual a quanto? Tentem resolver, deixem aí nos comentários.